Música Tua é a glória e o poder Tu és pra sempre Rei Tua e majestade estão diante do Senhor Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu Nada vai me separar de Ti Tu és a própria vida em mim Não deixarei de Te louvar Não deixarei de Te buscar És a razão da minha vida Vivo pra Te exaltar Não deixarei de Te buscar Não deixarei de Te louvar És a razão da minha vida Vivo pra Te exaltar Não deixarei de Te buscar Não deixarei de Te buscar Obrigado.